A situação é essa, a Cacau saiu do BBB e o Eliezer chorou, tá certo, não foi muito, mas a gente quer saber, você acreditou nas lágrimas dele? Quem foi eu? Será? Não, eu acho que são lágrimas de crocodilo, tá de armação o tempo todo, fingindo. Tudo é uma estratégia do jogo, isso é tudo estratégia dele. Ele nunca gostou dela, só tava ali mesmo, fingindo que gostava dela, só pra ficar na casa. Eu acreditei nas lágrimas do Eliezer. Ele realmente gostava da Cacau. Ele queria que ela ficasse do lado dele, até o final. Com aquela festa que teve ontem, acho que ele esqueceu um pouquinho, já tá pronta pra outra já. Ah, Eliezer, para de palhaçada, você nunca gostou da Cacau, vai enxugar essas lágrimas no travesseiro. A Cacau saiu, mas fique de ouro no BBB! Oferecimento Guaraná Antártica Zero Isso não aconteceria. Adicione sempre ao seu detergente em pó. Vênish procura e elimina até as manchas mais difíceis na primeira lavagem. Use Vênish em toda a lavagem. Confie no Rosa, esqueça as manchas. E para um branco mais branco, use sempre Vênish Crystal White. Eu que tenho que estar sempre bonita na TV, sei que manchinhas são até charmosas na pele. Mas nos dentes não dá, né? Sorriso Whitening Explosion Sua fórmula remove manchas e deixa seus dentes mais brancos em 14 dias. Por isso eu uso Sorriso Whitening Explosion. Assim fica fácil fazer sucesso. Sorriso Whitening Explosion Uma deliciosa explosão de brancura. Sorriso Dentes brancos e saudáveis. Ah! Patrimônio Cultural Estadual e obra-prima da arquitetura espontânea, a Casa da Flor em São Pedro da Aldeia é reconhecida nacionalmente. Construída por Gabriel dos Santos, de 1912 até 85, ano de sua morte, é toda recoberta com material de refugio, que se transformou em arte. Pobre e semi-analfabeto, sua obra e sua genialidade são comparadas às de Galdi, famoso arquiteto catalão. Em São Pedro da Aldeia, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, conheça a Casa da Flor. Alô Brasil, aqui tem educação. A Amazônia é uma fonte generosa de matéria-prima para a cultura local, e quem vive na floresta sabe encontrar na natureza seus instrumentos de arte. Aqui mesmo, na beira do rio, as mãos da artesã trabalham para dar nova forma ao fruto do coeiro, conhecido como cabaça. A casca dura e leve do fruto se transforma na cuia, um objeto muito usado como utensílio de cozinha. Depois de pronta, a cuia pode ser usada para guardar e servir água, alimentos e ervas. Este é um símbolo do artesanato tradicional da Amazônia. A cuia, produzida pela comunidade ribeirinha, traduz a cultura e a biodiversidade vegetal da floresta. Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura.